Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan, e hoje galera, vamos dar um rolezão de maré, maré turbona, coisa boa, 5 cilindros, 2.4, forjadão, câmbio forjado, tudo feito, aqui é só, só alegria só, ai como eu amo, uma bela de uma lasanha. Ai, cara, esse aqui foi um dos carros que mais impressionou a galera ultimamente aí nos vídeos, e realmente não tem nem como não impressionar, né? É um carro aí com tudo que dá de potência praticamente, é a receita da felicidade, o barulho é sinistro, e podem apostar que ela anda muito mais do que parece nos vídeos, por incrível que pareça, ela consegue andar muito mais do que parece. É simplesmente absurdo, velho, absurdo. Camisinha de 5 marchas dela, eu engato quinta a mais de 270 km por hora, pra vocês terem uma ideia, a relação de marcha desse carro aqui. Esse carro aqui dá mais de 340 km por hora de final. De câmbio, né? Aqui, ó, o limitador desse carro aqui é o seu... Entendeu? É o boga. Vai até onde o boga achar que tá seguro. No caso, eu não tenho muita vontade de dar um top speed nisso aqui, sem uma... Uma necessidade, assim, sabe? Tipo, pô, é uma prova de velocidade e tal, de aceleraria. Ah, se você vai acelerar com alguém e tal, você tá 300 e pouco, tá buscando um maluco, eu não tiraria o pé. Agora, vamos ali rapidinho, dá 340 por hora de maré, irmão. Não, muito obrigado. Eu acho que... É muito pouco amor à vida. Ai, ai. Porque, querendo ou não, é um carro que foi feito aí pra... Pra ser o de uso diário, né? Então, tem muita coisa nesse carro aqui que não foi feito pra dar uma velocidade absurda dessa. E não me parece uma das melhores ideias do mundo, não. Precisava abastecer esse carro aqui. Isso é coisa boa. Meu amigo, isso é coisa boa. É... Deixa eu até dar uma olhada nos mínimos e máximos desse carro aqui pra mostrar pra vocês. Olha que louco. Ah, não. A gente resetou recentemente. A gente tinha dado 287 km por hora com ela. Meu, é cabuloso, velho. É um carro que não pode acelerar em rua ruim, senão o câmbio vai dizer adeus. Pela potência que tem. Faz curva. Deve fazer menos que o amarelo original, pra falar a verdade pra vocês. Geometria desse carro aqui é de arrancada. Suspa é de arrancada. Traseira tá assim, ó. Bicho grilo, tá ligado? Tá traseirinha empinada. Então, não é um passeio no parque da... Da 300 por hora com isso aqui, não. E é por isso que é legal, né? Se não... Esse botãozinho aqui é o botão do... Muita gente perguntou no último rolê. O que era esse botão aqui, ó. Esse botão do mute aqui do som. É o rolling start dela, que chama. Isso aqui, o que esse botão faz? Ele trava a rotação e levanta... E dá como se fosse um two-step. Não importa a rotação que você tiver. É só apertar o botão. Que ele garante que vai vir a pressão que você está necessitado. É bem da hora. Dá pra controlar na Feltec e tudo mais. A gente tá com uma FT600 aqui. A injeção desse carro é perfeita. Perfeita. Cara, Feltec a gente não tem nem o que falar, né, galera? Vocês estão ligados? Qualquer carro que você queira aí modificar... Um dos primeiros passos aí é colocar uma Feltec pra você ter mais controle sobre o carro. Tanto na parte de você melhorar a performance quanto com segurança. Porque a gente tem pressão de óleo. A gente tem temperatura de tudo aqui. E uma coisa bacana desse... Que a gente usa aqui também é o EGT. Que foi o motivo pelo qual esse carro aqui pipocou no último... Na última vez que a gente tava acelerando. Aqui, ó. 470 graus de EGT. Isso aqui é a temperatura do escapamento do carro. Tem uma sonda bem na bunda da turbina ali pra medir a temperatura que tá saindo do motor. Pra que é isso, Lan? Isso serve pra gente ter uma noção de como tá os cilindros, entendeu? Como tá a mistura e tudo mais. Se tá muito quente, é perigoso derreter. Então a gente tem que sempre cuidar a temperatura de escape dos carros preparados. A maioria dos carros não tem EGT. Porque é um negócio muito minucioso, assim. É o fino do fino, sabe? O EGT serve pra gente proteger e tirar o fino do fino. Mas é bem louco. Ó a velocidade de roda dianteira e roda traseira. Isso aqui é legal também. A dianteira marca muito mais que a traseira, ó. Estranho isso. Tá bem... Não é nem regulagem, viu? Porque senão ele não marcaria nunca igual. Deve ser alguma... Alguma coisinha errada ali na posição do sensor. No próprio sensor, talvez. Pode ser muita coisa. Essa turbina suviana é muito da hora. Temos uma turbina tudo que dá aqui. Isso aqui é uma GTX 3584 RS. Essa é a famosa tudo que dá. E ela... Deixa a gente feliz, viu? Ela cumpre bem o papel dela. Quero dar no... No rolling aqui de segunda... Segundinha. Mas de segundinha não vai dar, não. Vamos de terceira. Ó que legal. Meu Deus do céu. Isso é muito perfeito. Nossa senhora. Isso é muito perfeito. Ó, foi pra 490 de GT. Foi numa aceleradinha de terceira. Ué, por que a bateria acesa tá com baixa voltagem? Não, tá com 12. O que tá acontecendo, meu... Ih, acho que o alternador morreu, hein? Acho não. O alternador deve ter morrido. Pra tá... Pra ter acendido a luz da bateria ali. Eu não sei bombar d'água desse carro aqui se é ligada na mesma correia. Tempera... A bateria tá caindo. Não tá carregando, não. Alguma coisa pulou fora ali. E a quinta desse carro aqui tá enroscando, vamos ver. Ó, entrou quinta. Vamos ver se ela vai sair. Saiu. Mas se eu piso na embreagem, ela não quer sair, não. Ó. Não sai, ó. Agora saiu. Sei lá qual que é dessa quinta. Ela tá querendo me dar nojo, se sim. Nossa, que droga. Que o alternador parou de carregar. Ué, voltou? Não, 11.8 ali na bateria. Chegaram ao nosso destino logo, senão o bagulho vai azedar o pé do frango. Que melda, hein? Ah, droga, esqueci da quinta. Ainda bem que saiu. Nossa, tá enroscando demais essa quinta. Tô levando o carro lá pro Paulinho, pra ele... Pra gente rever algumas coisas desse trambulador aqui, pra ver se talvez não seja o próprio trambulador Que esteja fazendo enroscar a quinta, sabe? Eu sinto um... Quando eu coloco quinta aqui. Tipo... Não é que arranha. Mas eu sinto que ela não tá... Ela não entra macio. Ó. Segura, sabe? Bem estranha. Nem tudo são flores, galera. Nem tudo são flores. Carro preparado assim, mexidaço, sempre vai dar um B.O.O. Tá ligado? Não tem como a gente fazer um carro desse aqui ser perfeito. Nunca dar nenhum tipo de problema. Não dar nenhum tipo de nojo. É... É quase impossível. Porque... É carro mexido, velho. Carro mexido. Carro mexido... Sempre vai ter um mel assim ou outro, a gente tem muito mais potência aqui do que deveria assim, digamos Asfaltaram, que bonitinho E aí meu patrão? Cara, isso aqui é um tigra, gostou? Diferente, né? O alternador morreu, eu acho, hein? Por que? Acendeu a luz da bateria Tá piscando? Não, acendeu e ficou Esse carro funciona bomba d'água na correia do alternador? Não, é duas correias comparadas, bomba d'água e um cadentado Ah, tá Passaram o soltinho zero aqui, ó, que delícia Recapear tudo Uma pedrada da caminhonete, caralho Tá louco Muita pedra aqui 11.5 já de bateria O que será que passou? Descobri logo mais Ficou sobe pra cacete o farol do carro O que ele falou pra desligar Não quero desligar ela de parar lá dentro Porque senão Vai que não liga depois Que merda Ainda bem que a gente já tava vindo pra cá Já mata dois coelhos com uma cajadada só 11.5 Bateria boa, hein? Mantém bonitinha Achei que ela fosse morrer muito mais rápido Legal esse radinho original Já abriu o capô aqui, tu que esqueça Ó, rodei 152 km com o tanque Bom demais Porra Pus acelero Foi só acelero Pus acelero Pus acelero Quem começou? nada acendeu a luz acendeu a luz, é agora tá 11 ponto alguma coisa não, não tá carregando não o alternador deve ter morrido porque ele tá aí, a correia tá aí uma vez morreu comigo um alternador desse uma bosta, hein põe bosta pra tirar ele bosta pura deixa eu ver se esse carro não tem espaço aqui, porque na turbo ou você tira o coletor de admissão ou você tira o semi-eixo que bom, ou o tulipão só que como esse talvez passe, que esse coletor ele é um pouquinho mais encurtado aqui em cima é bomba de direção? é, ele é bomba de direção, ele é embaixo dela nossa, é uma bosta mas será que ele morreu mesmo? cara, aconteceu uma vez comigo do nada, vindo nesse mesmo percurso que você fez maldição não, ainda bem que tá aqui, né ainda bem que não morreu lá na na casa do chapéu, exatamente peraí, deixa eu pegar o notebook pra pegar o rolo tá acontece é velho morre mesmo tem jeito olha lá, eu dei aquela puxada de terceira lá quando eu tirei o pé, ele morreu tava com a garrafa fechada? tava será que não tinha um gás não? por quê? veio 0,84 mais constante olha lá, ó veio como estivesse trabalhando o hastigate, ó tinha um restinho ainda de pressão, ó lá isso aqui ainda tem? não, acho que não tem tem uma mangueira dura hoje, então não, mas não não, não não tem nada a ver, não aqui que ele morreu aí ele voltou a carregar de novo é, ó ele bugou violentamente, ó ó ele deu 13 ó, começou a subir, disparar, ó ó, 14 15 16 volts só caralho regulador deve ter queimado não dá pra trocar só o regulador? ah, mas de qualquer forma tem que tirar o alternador do lugar tem que tirar é, de qualquer forma tem que tirar ele hum, que merda